O município de Rolim de Moura foi contemplado com duas pontes, seis galerias e aí alguns quilômetros de massa asfáltica. Mas quem vai falar pra gente realmente como procede isso realmente é o Marcelino, que é secretário de obras aqui no município de Rolim de Moura. Marcelino, o município foi contemplado aí com alguns quilômetros de massa asfáltica, também com duas pontes. A ponte aqui da Avenida Porto Velho ficou um tempo parada e agora voltou novamente a se construir, a terminar essa obra aqui. Sim, Mário. Esse aqui é um contrato que a construtora Codrasa ganhou aqui de Rolim de Moura. Teve um erro, foi até por parte da prefeitura, a questão da licença ambiental teve que paralisar. Agora demos reinício a ordem de serviço pra empresa novamente, que foi contemplada essas duas pontes aqui na Porto Velho e seis galerias. Tem na Natal, tem na Tocantins, várias ruas e 800 metros de asfalto que vai interligar o asfalto aqui da Açaí, da Casal de Freita até o Cassolão. A empresa agora está deslocando o material pra cá também, que recebeu a ordem de serviço agora. E próxima semana deve estar aqui em ritmo acelerado a construção dessas duas pontes e nas galerias também. Marcelino, assim, isso começou agora. Quanto tempo leva pra se construir a ponte, pra dar acesso novamente pra população aqui, pra ir pro centro, ao bairro Jardim Tropical? Olha, o contrato que deu ordem de reinício é seis meses de execução das seis galerias e das duas pontes de pavimentação. Ele deve agora, eu conversei com ele essa semana, ele vai dar uma acelerada aqui e vai começar as galerias também. Porque tem um projeto que foi licitado, que a AM de Nova Brasileira ganhou, que é só de pavimentação, mas tem que se fazer as galerias. Vou dar um exemplo a Tocantins, que liga ali a Rio Branco até o Hospital Municipal. Ali tem o asfalto, só que a galeria que ganhou foi essa outra empresa. Então ele vai dar uma ordem de serviço pra não atrapalhar o andamento das obras de pavimentação que a outra empresa ganhou também. Marcelino, agora vamos falar um pouquinho da rua Fortaleza. Fortaleza, não me engano, a população reivindicou, questionou sobre a pavimentação ali. Já foi feito? Vai se fazer alguma coisa por agora ali? Vai, inclusive na Fortaleza, sentido Cidade Alta. Ali vai contemplado com a galeria e depois a pavimentação. Essa empresa aqui, a Codrasa, é que vai estar construindo a galeria na Fortaleza pra interligar ali com aquele outro asfalto que desce da Cidade Alta. A Cidade Alta.